Olá internautas, atenção, se lembram que dia é hoje? Hoje é dia 19 de agosto, é o seu dia, é o dia dos atores, vocês que estão ouvindo a gente, a gente vai já já entrevistar sabe quem? Pegar um depoimento do secretário de cultura do Rio de Janeiro, tem muita coisa boa vindo por aí.